E olha, hoje tá cheio de histórias boas, tem mais uma aqui, ouçam essa, o vereador petista de Ilhéus, na Bahia, Carlos Augusto Cardoso da Silva, conhecido como Augustão, não é o nosso Augusto, evidentemente, nosso Augustão não faria isso. O de Ilhéus, vereador petista, esse sim protagonizou uma cena constrangedora e cômica na última quarta-feira, dia 19. Durante a apresentação do projeto 065 de 2019, de emenda que trata de regulação e fornecimento de internet em logradouros públicos de Ilhéus, como escolas e órgãos públicos, Augustão pediu a palavra e teceu duras críticas ao projeto, questionando de onde sairia o recurso para bancar a ação e classificou o projeto como eleitoreiro. Voto contra, finalizou ele em sua fala. Um colega, ao verificar que a autoria do projeto era do próprio Augustão, chamou a atenção dele para o fato. Augustão até tentou questionar e negar a autoria, mas o presidente mostrou o projeto com a assinatura do mesmo. Vamos ver. Uma outra coisa, a gente ficou observando que a gente tem dificuldade em estar implantando internet nos postos de saúde. E como é que a gente vai conseguir implantar internet em praças? Eu acredito que esse seja mais um projeto assim, de visão eleitoral. Eu entendo da importância do projeto, mas eu vou votar contra o... É de doutoria. Hein? Não. Vereador, é... Vereador, o autor do projeto é a Vossa Excelência. É muito bom. E só antes de te passar, Augustão, tem mais uma, outra dessas bizarrices. E essa também veio da Bahia. Olha só. No interior do estado, no interior da Bahia, em Santa Maria da Vitória, um pré-candidato a vereador promete unir o país. Como? Ele declara apoio, ao mesmo tempo, a Lula e a Bolsonaro. Com o nome político de Neguinho Celular, o postulante a cargo público está promovendo a hashtag BolsoLula. Quem nos assiste está vendo aí a imagem do Santinho virtual. Ele posou para a foto e colocou na montagem Lula e Bolsonaro. Aí não tem erro, agrada a todo mundo. Resolvido o problema do país, então. Amplia o cartaz, põe todo mundo junto, o Ciro Gomes, o Cabo Daciolo e tal. E você tem um governo de união nacional. ? ? E aí E aí E aí E aí E aí E aí